Senhoras e senhores pais e alunos que fazem o Instituto Internacional Estrela da Manhã Estou aqui para falar com vocês, dizer que estou com muita saudade de vocês Devido a essa fase que nós estamos passando nessa vida Quero ter uma imagem super bom para vocês E dizer que eu estou aqui todos os dias, no horário das 13 horas às 17 horas Todos os dias estarei aqui para dúvidas, para conversarmos o que vocês precisarem Estou morrendo de saudade, meus amores E dizer também, gente, que todas as quinta-feira estaremos entregando uma atividade xerocada Essa atividade será, é uma revisão da semana que eles viram a semana É dizer para vocês, gente, que vão pegar essas atividades todas as quinta-feiras Esforçadas, venham e dizer que ajude os filhos de vocês Não deixem de ensinar Todos os dias irá uma atividade As minhas professoras estão mandando via WhatsApp aulas Para que vocês, acompanhem o sítio de vocês E também no YouTube Eu quero dizer para vocês, gente, que Também nós estamos com as professoras aqui na escola disponível Todos os dias De 13 horas às 15 horas Para tirar dúvidas Para vocês conversarem com elas Chamada ao vivo Tudo o que vocês quiserem perguntar sobre o assunto Elas estão aqui para tirar dúvidas Tá bom, gente? Eu quero agradecer e dizer para vocês Que Tia de Deus está aqui E se Deus quiser Tudo vai passar Eu agradeço Por tudo que vocês têm feito E vocês estão fazendo Nos ajudando em casa com nossos alunos Muito obrigada, um beijo